Francisco Miranda Branco ratou a declaração, né? Já foi em debate contra o geral Estado Tinarijonrua Sanuluresinualo e a Parlamento Nacional. Deputado Fretiline informa, durante o governo anterior, se alahala o registro, bens móveis, não dívidas, não financeira. Sim, nesse 2018, já empenha o tempo, e a transição do décimo maior orçamento geral do Estado União, FON, 2019, né? O problema é que o Balunabac precisa resistir, mas que eu tenho bens móveis e imóveis, lá eu resisto. O governo anterior, se alahala o serviço, né? Então, eu tenho bens móveis e imóveis, o Estado do Timor-Leste, lá eu resisto, né? Lá eu resisto, né? Bem, bens móveis e imóveis, né? Né? Ossane, macadane. E até será o que bens? E até o selo. Há dívidas não financeiras, onde exige, né? Precisa, há regulamentação. Debate contra o geral Estado União, participa o seu ministro de Finanças, Fernando Ranja, o vice-ministro de Finanças, Ramoto Conequipa Técnico, no ministro Assuntos Parlamentares, no Comunicação. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN. Técnico de Finanças, Técnico de Finanças, Técnico de Finanças, Amor do Di 만